Olá, caros amigos portugueses e participantes do primeiro Congresso Internacional de Constelações Familiares em Lisboa, outubro de 2019. Eu gostaria de me apresentar. Eu sou o Décio. Eu já fui médico cirurgião especializado em crianças durante 20 anos. Também estudei acupuntura, hipnose, cinesiologia aplicada, medicina chinesa e outras abordagens alternativas antes de me encontrar com o mundo das constelações. Isso aconteceu em 1999, na época então, nós nos envolvemos muito com isso e mais tarde viemos a fundar a editora Atman e fomos durante muito tempo os organizadores dos trabalhos do Bert Heggen no Brasil entre os anos de 2005 a 2011. O nosso instituto, o IDESV, existe há 20 anos. Trabalhamos de norte a sul no Brasil e também na Europa, nos Estados Unidos, nesses 20 anos, anos, dando workshops, treinamentos, cursos e palestras ligados à abordagem sistêmica das constelações familiares. E acumulamos uma enorme experiência a partir dessa nossa prática. Eu estarei com vocês aí em outubro nesse Congresso, dando um workshop e uma palestra ligados ao tema dos sintomas e das doenças. Eu, na minha experiência, creio que talvez dois terços dos pacientes que nos procuram ou que procuram algum profissional de saúde possuem algum tipo de problema que não é adequadamente compreendido através das abordagens convencionais. E é por isso que nós precisamos realmente buscar as raízes sistêmicas daquilo que compõe o mal-estar ou os problemas psicoemocionais que os nossos clientes têm e que sem a ferramenta das constelações ou dos princípios elucidados através delas, fica muito difícil resolver. Nesse nosso encontro, eu vou buscar demonstrar para vocês como é que nós podemos, através da compreensão dessas dinâmicas e princípios básicos, tornar a nossa prática com profissionais de saúde mais leve, mais efetiva e mais feliz. Eu espero vocês lá. Vai ser um grande, um enorme prazer. Até breve. Legenda Adriana Zanotto